Espírito Santo, tá bom meu caro? Vou do lado aqui no Elitonezinho, no Matel Taluco, tá bom? Deixando aquele abraço aí pra mim, que é uma satisfação encontrá-lo aí na frequência, tá? Alguém? Fiançado aqui de casa, tá tudo brincando na correria. E a gente aproveita pra enquanto vigia de um lado, fala um radinho do outro, tá bom meu querido? Deixando aquele abraço aqui do Espírito Santo aqui da terra da Moqueca Capixaba, ok meu amigo? Câmbio! Ok, ok, vigilante! Então tá aí meu nobre, a gente agradece aí pelo question. Te desejo aí um bom final de domingo, boa semana e muito obrigado aí de parar aí e contestar nós aí na 27475, canal 147. Tá bom, vigilante? Obrigado aí pelo question, Macanudo. Forte 73! Tubarão é tubarão! Falou, meu caro Ceará, um abraço grande aí pra você. E vou aproveitar essa propagação que tá bonita, hein? E já chegou mais um Macanudo aí na frequência também. Forte 73 aí a você e os demais da frequência, o Célio aqui é a estação vigilante. Tapa Xingu, Xingu. 1535 e vamos em frente. 73! Ok, Célio, obrigado. Tem uma vez aí na frequência, tem que pedir uma intenção à frequência. Boa tarde! Boa tarde, Ceará! Sou eu, Formiga Atômica. Boa tarde, Célio! Não poderia deixar de cumprimentar aí vocês. Aqui é um, Formiga Atômica. Eu não queria assumir Olímpio, Vila Velha, Espírito Santo. Uma boa tarde aqui, Olímpio. Prazerá se escutar o amigo. Aqui pelo estado do Mato Grosso. Tá bom, Olímpio? Como é que tá as coisas por aí, Macanudo? Dá um QSL, Célio. Ok, ok, Ceará. Melhor agora, né? Tô falando contigo aí, né? O Célio também aqui tá na mesma região, porém tá um pouco distante aqui, uns 30 km ou 40. Chegando forte, viu, Célio? Não sei se você tá com o Ayrtonio 666, né? Esse aí é top das galáxias, né? É um radião. Ok, ô, Célio. Mas vou deixar lá com o Ceará. Depois ele joga pra você, só pra você me responder aí. Ok, Ceará. Olímpio, Vila Velha, Espírito Santo, tá bom? Fazendo frio por aqui, ok, Ceará? Ok, ok, Olímpio. Então tá aí o nosso amigo Olímpio, Vila Velha, Espírito Santo. Tá aí o Célio, tá bom? Já falamos aí com o nosso amigo Célio, aí com o Vila Velha. Mas pode falar aí, Olímpio. O meu trabalho não, tá mais. Não é tudo isso aí. Tá bom, o camarão de ouro. Então tá aí o nosso amigo Olímpio, também o Célio. O Olímpio, meu querido. O rapaz tá chegando forte aqui também, tá chegando muito bem. Eu tô aqui no N-tonezinho ligado direto aqui na Delta Loop, tá? Tá bom demais, a propagação tá uma maravilha, viu, Olímpio? Os demais aí também. Boa tarde. E aí, boa tarde, Sérgio. Eu tô com a Delta Loop também, viu? Tô com a Delta Loop aqui com o Superstar 3900 com o DBS, né? Aqui uma potência média aqui de 20 e pouco, 30, 38. Hoje no vídeo já é cano lá.